Você parou, você já sabia que você queria ser técnico? Não, não. É, como que parou? É, foi gozado isso, né? Porque eu queria mudar de ramo. Eu queria mudar de ramo. Chega todo, não quero mais. Porque tipo assim, pô, não aguento mais. Eu quero mudar minha rotina, eu quero, sabe? Eu quero ter final de semana. Olha só, hahaha. Eu quero ter... Olha o seu futuro, você olhando, andando. Eu querendo mandar no meu futuro. Eu faço até te rindo essa cara. Aí, você sabe, eu entrei de sociedade numa corretora de valores, né? E fiz curso, né? Tive que fazer prova pra poder operar e tal, né? O mercado financeiro e tudo mais. Então, colocava gravar. Terninho, gravar, pato, sabatinho. Chegava no escritório 8 horas da manhã, já preparava as coisas e tal. Dá uma estudada no mercado, o que era a previsão. Tudo. Que doideira. Então, foi assim, durou um mês. E não deu certo. E aí, eu não aguentava mais. E não deu pra mim, galera. Valeu, beijo. Ali, eu já não sabia se tava chovendo. Entrava no escritório, não sabia se era só chuva. É o outro... É o almoço. Horário de almoço, sabe? Aí, começou a entrar numa rotina. E você tava onde, Dema? Você tava em Franca. Você tava em Franca. Você tava em Franca. Então, assim, foi difícil, né? O dia a dia, essa rotina totalmente diferente e tudo. Não consegui me acostumar, né? E aí, foi quando o Cássio Roque de Limeira, que era o dono do time e tudo, ele junto com o Renato Lamas, ele falava assim, ele falou, ó, nós precisamos de um cara com seu perfil aqui, tá? O técnico era o Zanon, que era das categorias de base, que você faça algumas funções e tal. E o Renato, cara, o Renato colocando pilha, Dema, vamos, e não sei o que e tal, que o Renato tava jogando lá, parará. E aí, foi juntando, né? A saudade de voltar no basquete e ali o mercado financeiro que não tava me ajudando muito. E eu falei, pô, foi uma vida dentro do basquete, né? Foram, profissionalmente, mais de 17 anos. Falei, eu acho que eu tenho coisa pra repassar, pra, né, ajudar o pessoal mais novo que tá vindo e tal, não sei o que. Foi uma decisão bem fácil de ser tomada, na verdade. Olha só, dificuldade de decisão. Porque, na verdade, né, você vive ali praticamente 20 anos muito intenso jogando profissionalmente, né? Como você falou, não tem fim de semana, não tem Natal, não tem ano, não tem nada. Tem mais aniversário, ninguém fecha de casamento, esquece, não existe. E aí, você tem esse momento, você fala, poxa vida, vamos ficar mais 20 anos nisso. Só que, por um outro lado, né, Dema, você adquiriu 20 anos de conhecimento. Você vai fazer o quê? Você vai pegar isso, vai jogar no livro? É, jogar fora. É, se fosse médico, engenheiro, tipo, é isso. Então, foi, pesou demais, né? E, na verdade, se você for, eu olhando pra trás, não é que eu queria mudar totalmente a minha vida, né? Eu precisava só de umas férias. Talvez um pouco mais prolongado. Conectar, né? Um sabático. E tudo mais, é. Um ano sabático, sim. E foi bom porque eu voltei e voltei com mais gana, assim. Porque é diferente. Antes, você era jogador, você usa muito o físico do negócio. O tempo inteiro, físico, físico, físico e tal. O técnico, ele já, você tem que estar mais preparado pra parte mental, né? Psicológica, de estudos e tudo mais. Saber conversar com o jogador. Sim. Né? Essa liderança como jogador é uma coisa. Como técnico é totalmente diferente. Sabe? Então, assim, a primeira coisa que eu pensei de técnico, quando eu virei técnico, é assim, eu não posso querer que o jogador faça o que eu fazia dentro da quadra. E nem da maneira que eu fazia, a minha característica, eu não posso. Eu não posso jogar, não pode tomar uma decisão e falar assim, não, eu tomaria outra decisão. Eu não posso, como técnico, eu não poderia pensar nunca isso. Então, é uma dinâmica diferente de pensamento como técnico, né? Você extrair o melhor do jogador e você conseguir, dentro da estratégia ali, fazer com que ele sinta vontade, tenha o espaço, o poder de decisão é dele. Né? A individualidade é dele. A criatividade vai ser dele. E eu vou dar, como técnico, apenas, assim, algumas ferramentas para ele poder desenvolver o talento dele. Eu penso isso. Dentro de um sistema. Porque o sistema vai ajudar o jogador. Entendeu? O sistema não vai atrapalhar, ele vai ajudar. Porque hoje tem aquela coisa de você saber a ocupação de espaço, o momento certo para isso e tal. Então, o jogador desenvolve isso, a criatividade dele, né? Eu busco muito isso, para que eles consigam fazer isso. Então, desde o começo, você tem que mudar a chavinha. Se você não mudar a chavinha, como jogador técnico... Está fora das quatro linhas, né? Você pode ter muito conflito. É.